Meus amores, aulinha de ciências, aula de número 7, o céu marca o tempo. Será que significa isso, o céu marca o tempo? Será que é a claridade do dia e da noite? Vamos ver então, pessoal. O céu marca o tempo. Já é hora do almoço? Mês que vem tem festa na escola. Este ano passou voando. Daqui a pouco já é Natal, de novo. Você já ouviu frases como estas? Usamos a passagem do tempo para organizar o nosso dia a dia, marcar eventos futuros e lembrar o passado. Neste capítulo, você vai aprender como o movimento dos astros no céu influencia na contagem dos dias, das semanas, dos meses e do ano. Pessoal, a nossa vida segue o relógio, o tempo, tudo que a gente vai fazer em função de horas. É determinado dia, hora, mês. Todos os compromissos que a gente tem é estipulado hora. Vamos pegar aqui os nossos horários de aula. Nós temos os dias certos, a gente trabalha de segunda a sexta, das 7h15 às 11h40. Depois, na parte da tarde, existem pessoas que fazem outras atividades. A gente tem hora para acordar, tem hora para se alimentar. A gente segue uma rotina. E para a gente seguir essa rotina, a gente trabalha e vive em função do relógio. A gente se determina os dias, os meses, o ano, tudo determinado pelo tempo. Não é à toa que a gente tem aí o quê? Um calendário que tem 12 meses no ano, ou seja, 365 dias, para a gente estar se organizando da melhor forma para conduzir as nossas vidas. Então, vamos lá, pessoal. Página 20. Diga aí. Leia um trecho do livro Pequena História do Tempo, de Sylvie Balsier. Os senhores, o sol, o senhor do dia. O sítio está mergulhado na escuridão. Toda a família está dormindo. Lá fora, a coruja, o burro e o cachorro quebram o silêncio das estrelas. Uns vigiam, outros caçam. De repente, a criança é despertada pelo canto do galo. Levanta-se e olha para a janela, que dá para o leste. Pouco a pouco, começa a vislumbrar uma luz difusa, como uma noite menos escura. Depois, o sol aparece no horizonte. É o começo de um novo dia. Essa cena pode ter acontecido ontem ou há mil anos. Por que, pessoal? Porque todos os dias nós somos agraciados por Deus com um novo dia, onde a gente tem várias oportunidades diferentes. Ali, você pode repetir o que você fez no dia anterior, como você pode buscar o novo, você pode se inovar, você pode buscar o diferente, você pode se reinventar. Dia e noite tem todos os dias. Mas não é pelo fato de todos os dias a gente ser agraciado pela luz do sol durante o dia e pela claridade da lua durante a noite, que tudo que ocorreu ontem irá ocorrer hoje. Não. Nós fazemos a nossa história. Nós vivenciamos cada um a sua vida da melhor forma que achar conveniente. Então, nós temos aqui agora quatro perguntinhas, algumas pessoais e outras não, que vocês vão estar respondendo no caderninho de vocês, tá? No caderninho de ciências, porque se for responder aqui na postilha, vai ficar tudo aquela maçaroca. Então, não precisa copiar a pergunta. Mas a tia quer que vocês colocam a página, na pergunta, perguntas da página 20, resposta da 1, da 2, da 3 e da 4. Então, vamos ver qual que é a primeira perguntinha. Primeira pergunta. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas dormem e acordam. Você também acorda com barulho de animais ou com a luz entrando pela janela? Ou acorda com a ajuda de um despertador? Ou é a mamãe que vai acordar vocês? Só pela pergunta, já dá pra gente perceber que ninguém tem a mesma rotina, nem do acordar. Então, aqui, olha só quantas perguntas tem, ó. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas dormem e acordam? Sim ou não? É uma pergunta. Você também acorda com barulho de animais ou com a luz entrando pela janela? Outra pergunta. Ou acorda com a ajuda de um despertador? Olha quantas perguntas nós temos em uma única questão. Eu quero que vocês fiquem atentos, porque tem criança que pega uma pergunta dessa e põe uma resposta só. E esquece das demais. Número 2. Se a criança da história olhasse para o oeste, ela também veria o sol surgindo pela manhã? Por quê? Ó, ela acordou, ela olhou para o oeste? Não. Ela acordou, abriu a janela e olhou para o leste. A imagem que ela está vendo, a leste, seria a mesma oeste? Por quê? Vocês vão observar e vão estar colocando o porquê. E também são duas respostas. Número 3. Continue o texto descrevendo o que acontece na vida da criança ou em sua vida. Desde que o sol surge até ele se pôr no fim do dia. Ou seja, vocês vão fazer nada mais, nada menos. Quem escolher relatar a história da própria vida, que eu acho mais interessante a gente falar da gente do que falar dos outros. Você vai descrever a sua rotina diária, ou seja, a rotina de um dia seu. Você vai escolher um diazinho assim mais movimentado, aonde você vai estar realizando mais atividades. Vamos esquecer a época da pandemia. Vamos pegar uma época um pouco atrás, antes de começar a pandemia, como que poderia ser um dia mais movimentado de vocês. Aí vocês vão registrar desde o momento em que vocês acordaram até na hora de dormir. Certo? Número 4. No texto, a autora diz que essa cena pode ter acontecido ontem ou há mil anos. Por que você acha que ela disse isso? Foi o que a tia acabou de falar. Todos os dias a gente é agraciado com o dia e a noite e o amanhecer e o entardecer sempre ocorrem quase que da mesma forma. Com exceção de alguns dias pode estar chuvoso, outro dia mais frio, outro mais quente. Mas todos os dias o sol. Nós temos o dia e nós temos a noite. Certo? Então, pensem bem antes de responder. São perguntas assim bem pessoais e não se esqueçam, tá? Registrando aí no caderninho de vocês. Ok? Vamos agora lá para a página 21. O sol e o dia. Há milhares de anos as pessoas já observavam o céu durante o dia e a noite. Elas viam como ainda se vê hoje. O sol surgindo pela manhã no lado leste, ficando mais alto no céu até a metade do dia ou meio-dia. E voltando a ficar mais baixo até se pôr no lado oeste no fim da tarde. Pessoal, essa imagem que tá aí na nossa pochila representa fielmente o que acontece. Tá vendo a hora que o sol tá bem no meio aí? Se vocês ficarem de pé meio-dia em ponto, façam o teste hoje. A hora que acabar a aula, termina 11h40, 11h30, antes de almoçar, vai até um lugar onde tá batendo a claridade e fiquem em pé. Vocês vão observar que a sombra de vocês fica embaixo do pé. A sombra ficou embaixo do pé de vocês é meio-dia em ponto. Depois, uma hora depois ou duas horas depois, volta nesse mesmo local e observem a sombra de vocês. Como é que ela vai mudar a posição? Vocês estão no mesmo local e o que é que mudou? Foi a posição do sol. Pois vocês vão estar no mesmo lugar e vão observar a mudança do local da sombra de vocês. Aí tá a representação do movimento diário do sol. Esse movimento é aparente, ou seja, apenas temos a impressão de que o sol que se move no céu. Antigamente, ao observar o movimento do sol no céu, muitas pessoas imaginavam que o sol se movia ao redor da terra, de leste para o oeste. Essa forma de pensar foi aceita por séculos. Atualmente, sabemos que o movimento diário do sol é aparente. O que é movimento aparente? O sol não se move de leste para o oeste. Temos essa impressão porque a terra gira em torno de um eixo imaginário, ou seja, ela gira em torno dela mesma. igual um peão. A hora que você joga um peão no chão, ele vai girar. E ele estando girando em torno de si mesmo, ele está dando origem ao dia e à noite. E esse movimento, a gente chama de rotação, que dá origem ao dia e à noite. Observem aí, do lado, tem a representação do movimento da rotação de um peão. a terra está inclinada, é assim mesmo que ela fica, tá? Ela não fica retinha, ela fica inclinada. E as imagens do peão e da terra estão fora da escala de tamanho, tá? Isso daí é só para ilustrar para vocês. Representação do movimento de rotação da terra. Lembra aquele dia que a tia ficou de pé na sala? Eu não lembro quem que eu chamei para ser o sol e eu era a terra, eu fui girando em torno de mim mesmo, eu fiz o dia e a noite, e a hora que eu estava girando em torno do sol, eu estava fazendo o movimento de um ano de 365 dias. Então, a tia vai estar pedindo para vocês aí, grifar essa página inteirinha, que essa página é muito importante. Então, vamos grifar aí, por favor? Aí na página 21. Vamos agora para a página 22. Por que não percebemos que a terra gira? Olhe ao redor da sala de aula. Está parada, não é mesmo? Afinal, se a terra gira, por que não sentimos as coisas girando também? Não percebemos, mas a terra gira o tempo todo sem parar, nenhum, sem parar nenhum segundo. Aliás, ela está girando neste exato momento com tudo o que há nela, cidade, floresta, oceano, ser vivo e até mesmo o ar gira com a terra. Isso significa que você está se movendo pelo espaço sideral a mais de 1.600 quilômetros por hora. o movimento da terra é um exemplo de que às vezes nossos sentidos nos enganam. Um exemplo aí, quem está dentro do veículo tem a impressão de que é a paisagem que está se movimentando, quando na verdade é o veículo que está em movimento. A gente quando faz uma viagem com o papai que a gente está sentadinho lá atrás no banco, a gente está dentro do carro e as árvores parecem que passam correndo os campos, as plantações, mas não é, não são eles que estão correndo. É o carro que vai estar em movimento, né? Você sabia, à medida que o sol muda de posição no céu, as sombras das pessoas, das árvores e de todos os objetos também mudam de posição na terra. então, em algum momento da história, as pessoas perceberam que o movimento da sombra poderia ser usado para identificar em qual período do dia se estava. Assim, foi criado o relógio de sol. Se uma pessoa parar no mesmo lugar em horários diferentes ao longo do dia, a sombra formada terá diferentes posições. Foi o que a tia falou para vocês ali, é um tempinho atrás. Dependendo do horário, é a posição que vai estar à sombra da gente. Vamos agora lá para a página 23. Duração do dia. A terra tem o formato aproximado de uma bola, por isso, o sol não ilumina o planeta todo ao mesmo tempo, a todo momento. Há regiões que recebem a luz e nessas regiões é dia, enquanto outras ficam no escuro e nessa região é noite. E também outro detalhe, pessoal, o sol também não vai chegar com a mesma intensidade, mesmo nessa parte que está totalmente dia. Nos pólos, ela vai chegar mais fraquinha, por isso que nessas regiões, o clima é mais frio, a temperatura é mais baixa, tá? À medida que a terra gira em torno do seu eixo, as regiões iluminadas deixam de receber a luz ao mesmo tempo em que as regiões escuras passam a ser iluminadas. Isso faz com que os dias e as noites se alternem. Por exemplo, quando é dia no Brasil, é noite no Japão, pois esses dois países estão em lados opostos da terra. Algumas horas depois, o Japão estará voltado para o sol, onde será dia e será noite no Brasil. Os astros estão fora da escala de tamanho e de distância, viu pessoal? Aí não tem nada a ver o tamanho, é só um desenho para estar ilustrando para vocês. Tá legal? Representação esquemática do movimento da rotação da terra. Observe na imagem anterior que é dia no Brasil e que o eixo de rotação da terra é inclinado, o que também interfere na distribuição da luz do planeta. A terra leva aproximadamente 24 horas para dar uma volta completa em torno de si mesma. esse tempo corresponde ao período de um dia. Então, como a gente viu há um tempinho atrás ali que a tia estava comentando com vocês, um dia tem 24 horas que é o tempo que a terra dá a volta em torno dela mesma, certo? Então, vamos agora lá. Podem grifar, pessoal, essa página inteirinha também. desde a terra até o Brasil. Página 24, lápis na mão. Você já andou em um carrossel? Analise a fotografia que foi registrada por alguém que estava dentro de um carrossel. Em seguida, responda a questão. O cavalo está parado ou em movimento? Explique a sua resposta. Isso aí é pessoal. Todo mundo já andou de carrossel. Número 2. Observe a ilustração a seguir. A mulher que está dentro do ônibus vê o passageiro da frente parado. Já o homem que está no ponto de ônibus vê os dois passageiros em movimento. Quem está certo? Justifique a sua resposta. Vamos ver o que vocês vão responder nessa questão aí. Associem essa questão ao movimento do carro ali atrás onde a gente acabou de ler. É pessoal essa daí, hein? Vamos ver como é que vocês vão estar respondendo essa questão aí para a Tia E. Página 25. Exercício número 3. A imagem abaixo representa o Sol e o planeta Terra vistos do espaço. Analise-a e em seguida responda as questões. Letrinha A. O ponto azul na Terra representa uma cidade localizada no Brasil. É dia ou noite nessa cidade? Justifique sua resposta. Letrinha B. A Terra gira sem parar ao redor do próprio eixo e ao redor do Sol. Depois de quantas horas essa cidade vai estar na região iluminada pelo Sol? uma hora? Uma hora? Seis horas? Doze horas? Ou vinte e quatro horas? Antes da Tia ler a pergunta 4, o que significa ao vivo? Uma transmissão ao vivo é quando ela está acontecendo em tempo real, é naquele momento. Está sendo filmado naquele momento e está sendo transmitido diretamente para vocês. número 4, observe a ilustração em que as crianças estão assistindo a um jogo de futebol ao vivo. O jogo está sendo realizado em Tóquio, no Japão. Letrinha A. As crianças estão assistindo ao jogo de futebol durante o dia ou durante a noite. Que pista que vocês vão olhar aí? Olha na janela, como é que está lá na janela, lá fora? Letrinha B. E o jogo de futebol está acontecendo durante o dia ou durante a noite? Não esquecendo que esse jogo está sendo passado ao vivo e ele está sendo transmitido lá do Japão, em Tóquio, hein? Letrinha C. Como é possível que ao mesmo tempo seja dia em um lugar e noite no outro? Bom, pessoal, diante de tudo isso que a gente viu aqui, que a gente leu hoje, como que vocês vão estar me respondendo, a tia quer que responde com as palavrinhas de vocês do jeitinho que vocês entenderam aí na letrinha C. Respondam as questões bonitinho aí e terminando, passa de volta pra tia e pra tia tá corrigindo. Beijinho, obrigado, fiquem com Deus. e a tia quer que flagrinha